Olá, na aula passada nós falamos sobre as principais características do romantismo e na aula de hoje nós falaremos como essas características se manifestaram em Portugal e no Brasil. Comecemos por Portugal. Vejamos essa imagem. Em Portugal, o romantismo é a estética literária que dá início à chamada era moderna ou romântica. Didaticamente falando, o romantismo português tem início em 1825 com a publicação do poema Camões de Almeida Garré e permanece no cenário literário até as primeiras atitudes de rebeldia de um grupo de estudantes de Coimbra, isso em 1865, na famosa Questão com Ibram, que abre caminho para um novo movimento, o realismo. A partir das principais características românticas e da grande variedade temática, esse romantismo em Portugal se divide em três grandes gerações ou momentos. Vejamos quais são os três grandes momentos do romantismo em Portugal. No primeiro momento, encontramos autores ainda presos a certos valores neoclássicos, mas foram eles os responsáveis pela incorporação do novo estilo. As duas grandes figuras são Almeida Garré e Alexandre Coulan. No segundo momento, temos a intensificação das características românticas, ou seja, essas características são levadas ao exagero. É o chamado ultraromantismo. Soares Passos e Camilo Castelo Branco são os poetas mais populares. Já no terceiro momento, encontramos um prenúncio do realismo, com autores se distanciando das características românticas lá do período inicial. Destacam-se neste momento João de Deus e Júlio Diniz. Vejamos agora o grande poeta, o grande autor deste primeiro momento do romantismo português. Em seus primeiros textos, encontramos um Garré que, mesmo livre da influência árcade, ainda não escreve plenamente dentro das vertentes românticas. Sua obra Camões conta a história da grande figura do Renascimento português, da sua vida atribulada, das suas paixões e do seu grande amor pela pátria. Já em Folhas Caídas, que é um texto em poesia, e em Viagens na Minha Terra, que é um texto em prosa, nós encontramos aí um autor realmente fiel às características românticas. Nós encontramos um Almeida Garré que fala das suas paixões, das suas emoções, das suas dores e das suas angústias. Garré também se dedicou ao teatro, sendo considerado o fundador do Teatro Nacional Português. Mas você deve estar aí se perguntando, mas Edna, nós já não vimos que o fundador do teatro português era Gil Vicente? Isso mesmo, mas não se esqueça, Gil Vicente foi o fundador do teatro, mas do teatro português, ainda muito influenciado pelos valores da Idade Média. Neste momento, não se esqueça, que quem dava as cartas do jogo do poder era a burguesia, e era para essa burguesia que Almeida Garré escrevia. É por isso que nós temos aí não mais um teatro para a aristocracia, mas sim um teatro para o povo, para a burguesia. Garré chegou até a escrever um texto em homenagem a Gil Vicente. Ele escreveu a peça chamada Um Alto a Gil Vicente. E também influenciado por esse sentimento nacionalista, o nacionalismo foi uma grande característica romântica, o que Garré faz? Ele vai narrar aí, numa peça, as histórias que envolviam lá o mito do sebastianismo. Lembrem-se que no mito do sebastianismo, as pessoas acreditavam que Dom Sebastião não havia morrido na Batalha de Alcácer Kibir, mas que estaria vivo, encoberto, e que voltaria para salvar Portugal. Todas essas histórias, Almeida faz, ele relata, na peça chamada Frei Luiz de Souza. Passemos agora a um outro grande poeta, a um outro grande autor dessa primeira geração, desse primeiro momento romântico. Vejamos quem é esse autor. Alexandre Herculano era ativista político e, ao lado de Garré, participou das lutas liberais em Portugal. Podemos falar que Alexandre Herculano é o iniciador do romance histórico em português. Ele soube, como ninguém, aliar as características do romantismo ao registro histórico. Eurico Presbítero é o seu grande romance histórico, é sua grande obra. E por que Eurico Presbítero? Presbítero é a mesma coisa que padre, que religioso. Neste texto, Alexandre Herculano vai contar, além do caso amoroso, do amor impossível, ele vai falar um pouco de todo o período da reconquista, da retomada do poder aí em Portugal. Que retomada? Não se esqueçam que, durante a Idade Média, Portugal e a Espanha, toda a Península Ibérica, teve uma forte dominação dos povos árabes. E neste texto, em Eurico Presbítero, o Alexandre Herculano retoma este período. Além dessa história da reconquista, da retomada do poder, Alexandre Herculano também vai criticar o celibato clerical. E o que vem a ser isso? O celibato clerical, ele diz o quê? Ele não permite que o padre, que o religioso, se case. E neste texto, o Alexandre Herculano critica. Quem eram as personagens principais? Nós tínhamos Eurico e Hermengarda. Eles eram apaixonados, mas tinham aí as contradições todas da família, e a família de ambos não aceitavam aí o casamento. Depois de várias situações, eles acabam se separando, e Hermengarda e ele acabam entrando para a vida religiosa. Depois de várias idas e vindas, o Eurico se disfarça aí num cavaleiro negro e parte para salvar a amada dos invasores árabes. E aí a gente tem todo o desenrolar da história. Vejamos agora um outro importante autor, já de uma outra geração. Camilo Castelo Branco foi o primeiro escritor português a viver e sobreviver exclusivamente da literatura. Isto porque ele escrevia por encomenda, de acordo com o gosto popular. O que significa escrever de acordo com o gosto popular? Significaria hoje escrever de acordo com o Ibope. Se a personagem estivesse fazendo sucesso, se fosse aí benquista pelo público, ela ganhava um destaque e a sua história crescia. Se ao contrário o público não gostasse da personagem, essa personagem acabava saindo da história, fazendo uma longa viagem, muitas vezes sem voltas ou até mesmo morrendo. Dizem que Camilo Castelo Branco teve uma vida amorosa muito agitada e que ele sempre esteve envolvido aí em casos amorosos com pessoas casadas da alta sociedade. Esses seus relacionamentos, esses seus casos amorosos, influenciaram muito sua obra. Conta-se que um dos relacionamentos mais famosos e duradouros foi o seu romance com Ana Plácido, uma jovem recém-casada que abandonou o marido para viver junto com Camilo. É este romance que vai ser aí a inspiração para a grande obra de Camilo Castelo Branco, Amor de Perdição. Vejamos uma cena então do livro Amor de Perdição. Amor de Perdição conta a história de amor de Simão e Tereza. Os pais dos jovens não aceitavam o relacionamento dos dois, fazendo de tudo para que eles se separassem. Tereza é mandada para um convento e Simão, acusado de um crime, acaba sendo preso e mandado embora para a Índia. Mesmo longe, Tereza e Simão permanecem se comunicando através de cartas. O final da história? Ah, este eu não vou contar. Você tem que ler para saber o que acontece aí no final com a Tereza e com o Simão. O próximo autor desse período é Soares de Passos. Ele escreveu muito preso realmente às características ultra-românticas. Suas emoções, seus sentimentos, são levados ao exagero. Seus temas prediletos são relacionados à morte, a coisas fúnebres, a todo esse sentimento aí de morbidez. Seu principal texto, seu principal poema é Noivado no Sepulcro. Imagine que romântico, um noivado aí numa sepultura. Já no terceiro momento, nós encontramos João de Deus, um poeta de um texto só. Ele só tem uma grande obra chamada Campo de Flores. Neste texto aí, ele começa a introduzir alguns prenúncios do que vai ser, mais para frente, o nosso realismo. Mas a grande figura desse terceiro momento é Júlio Diniz. Júlio Diniz escreveu uma grande obra que chegou até a ser adaptada para uma novela de televisão. Vejamos que obra é essa que já foi até tema de novela. As Pupilas do Senhor Reitor, Crônica da Aldeia, obra que conta a história de duas irmãs órfãs que vivem sob o cuidado, os cuidados do Senhor Reitor e que se apaixonam por dois irmãos, Pedro, o lavrador, e Daniel, o médico recém-formado que volta para a aldeia. Há todo aí um conflito amoroso, uma série de confusões ao longo da narrativa. Uma irmã se acaba apaixonando por um irmão, depois a outra que troca, e uma confusão tremenda. Mas no final, tudo acaba bem, as personagens acabam vivendo felizes para sempre. É o típico final feliz. Tudo isso que nós falamos até agora foi sobre Portugal, sobre o romantismo em terras portuguesas. Mas o que será que estava acontecendo no Brasil? Como foram as manifestações românticas em nossa terra? Vejamos uma imagem que nos mostra o que estava acontecendo no Brasil neste período. O romantismo brasileiro marca o início de uma verdadeira literatura nacional e está intimamente ligado ao processo de independência da colônia. O romantismo brasileiro tem início em 1836 com a publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães. É também o ano da publicação do primeiro número da revista Niterói, isso lá na França. E ele vai se estender até por volta lá, até por 1881, quando ocorre a publicação de Memórias Póstumas de Brascubas, romance realista de Machado de Assis, e a publicação do livro Mulato, um romance naturalista de Aloysio Azevedo. Aqui no Brasil, durante o romantismo, se produziu e se produziu muito e nos mais variados gêneros. Vejamos quais são os principais gêneros do romantismo no Brasil. No Brasil, nós encontramos a poesia que foi marcada pelo fenômeno das gerações, o romance que se destacou por sua grande amplitude temática e o teatro que ficou conhecido por suas comédias de costumes. Bom, pessoal, por hoje é só. Falamos do romantismo em Portugal e iniciamos o estudo sobre o romantismo no Brasil. Mas, por ser uma obra muito vasta, nós falaremos do romantismo no Brasil em nossas próximas aulas. Por hoje é só. Um grande abraço e até a próxima aula. E aí Obrigado.